Bêstia e Odic, Odic e Bêstia. Quem ganhar joga a última vaga com a Imperial. Tá aí. Já não vai ter nem mais começou hoje, velho. Já tá quase terminou, né? Já é, já tá quase terminou, velho. Pô, Anubis eu gosto de Anubis na MD1, velho. Que mapinha legal. E Odic ainda tá de TR. Olho no Odic, viu, Taquinho? Olho no Odic. Esse time aí, velho. Olá, Turtle. Vamos sossegar o facho, rapaziada. Beleza, Turtle. Beleza, Ponker. Calma. Tá sem kit, tá sem kit. Vai, vai, vai. É. Mas é muito louco, né? Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo acreditar no que os meus olhos veem, Taco. Eu tô indo embora, Taco. Você fica aí. E é isso aí, tá ligado? É isso. É o que eu passo, Taco. Isso é o que eu passo. Seja bem-vindo ao meu mundo. Tem como desistir, Gal? F, né? F, Gal. F, Gal. F, Gal. F, Gal. F, Gal. F, Gal. Tamo ai né rapaziada Tamo ai Gal foi dormir mano Vamos lá então né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É nosso isso aqui, hein? Quem acredita cê... Os terroristas ganham. Ele coringou também? Nada, pô. Isso aí... Pior que eu tava só brincando. Tava com vontade de fazer xixi, velho. Não entendo. Voltou, desce. É, então. Danada, velho. Danada. Já voltamos, taquinho. Só no banheiro ali. Pra ver o rosto. Mas é isso aí, velho. É isso aí, velho. Nossa senhora, velho. Olha como o cara veio pulando de... Que loucura, velho. Que loucura. Girar os dois. Beleza. Vai vir aquele fake plants. Nada. Toma direto, ó. Beleza. Os caras não sabem nem se a ou é b, ó. Ai, parou de atirar. Por que que ele não sentou o dedo? Doisão. Doisão. Pra mim a culpa é sua, Gal. Não, eu tô ligado, velho. Tava parando pra pensar aqui, pra mim a culpa é sua. É, então. Tô ligado. Você falou que a culpa é minha. É. Um ponto. Então coloca quem ela quiser, né? Isso é verdade, velho. Coloca a culpa em quem eu quiser. Tô colocando em você agora. A culpa é do chat. Se a culpa é minha, agora a culpa é do chat, então, velho. Agora se ela é minha, coloca em quem ela quiser e eu vou colocar no chat. Pô, mas tem uma emoção, tá ligado? Tem uma... É legal, velho. Esse CS sul-americano, ele... Pô, ele é... Ele é... Ele é good, velho. Várias emoções, né? No mínimo. É, várias. Cara, eu fui... Eu fui no banheiro lá, rapidão. Eu fui pensando, velho. Eu fui pensando... Caralho, velho. Qual... Qual foi, né, velho? Qual... Tipo... Por quê, né? Por quê, velho? A gente, às vezes, é o que você falou, velho. Da estrutura, tá aqui. Às vezes, falta tanto pra nós, velho, que nós é apegada a um colete. Você não quer... Pra não perder o colete, você é capaz de não olhar se tá defusando, tá ligado? Porque nós é apegado ao pouco que a gente tem, velho. É ele. Caramba, foi rapidão. 3 a 1. O Taku tem canal na Twitch. O Taku vai fazer live ainda hoje, velho. Ele vai fazer o review dos jogos que rolaram do dia de hoje, velho. O Taku tem canal na Twitch. O Taku... O Taku CS, velho. Vai fazer isso comigo, Gal? Ué, você não vai fazer o review? Não... Você vai jogar, né? É. O que não tá ruim também, tá ligado? O que não tá ruim, velho. O pior de tudo é que você assiste, assiste, assiste e dá vontade de jogar, né? Dá vontade lascada, velho. Dá vontade lascada de jogar, velho. Ontem eu fui assistir a FURIA na minha live. Chorando pra jogar, Gal. É, então, velho. Mas o cansaço falou mais alto. Fui dormir depois. Dá uma puta vontade de jogar, velho. O difícil aqui é o de que não revisitar aquele round, velho. Então, aqui é um... Você não pode ficar martelando na sua cabeça, velho. Mas que deu uma zedada dele, velho. Pô, a gente não é possível alugar do... A zero zero, o Bruno. Não sei se é o mesmo. Assim, agora ainda, né? É, o Brasil agora já tá com uma leva aí, com uma geração de psicólogos com experiência, né? Porque já faz um tempo, assim, que o pessoal tá desenvolvendo esse trabalho e... É, ninguém fala muito, assim, pá, velho. Mas eu sinto falta, por exemplo, do Bernardo, velho. O Mind Coach da FURIA, velho. O Strong Brain. Eu achava que a melhor FURIA que já existiu, ela tem... Ela... O Bernardo estava envolvido lá, velho. A gente tá falando de mapa, tamo falando de teletransporte, tá ligado, velho? Às vezes a culpa é do Bernardo, taquinho. Tamo falando de um monte de coisa, velho. Pô, os caras viravam o olho, meditavam, tava sempre, tipo, sempre tinha uma parada ali, velho. Parecia que nós sabia de algo, velho. O Bernardo é God. Tava sempre junto mesmo dos meninos ali. É, então. Tinha todo o ritual ali, né? Pré-jogo, olho fechado, eu lembro. Tinha, velho. Não tinha? Pô. Sei lá, velho. Só de olhar nas câmeras, parecia que nós estava preparado, velho. Parecia que, tipo, porra, nós medita. Pause, aí, pause. O cara virando o olho. Tinha alguma coisa ali, velho. Eita, Deco. Beleza, bomba ideia é nossa. Beleza. Nox foi humildão aqui, 3x3. Ó, tá vendo? O Nox, ele erra esse tiro, Taquinho. E isso não é bom pra nossa região. Porque o Martínez, o Martínez te pune naquele tiro, tá ligado? E aí, nessa daí, o round mudou, velho. E você acostuma com o quê? Com o cara errando. Exatamente. Exatamente, velho. Que é o que o Don que falou. A única coisa que muda do Tier 1 pros outros Tiers, é que o cara vai te punir muito mais. Então, você não pode cometer os mesmos erros que você comete em Tier 2, velho. As vezes, era uma kill que o Nox pegava ali de AW, e eles tinham ganhado o round, velho. Uma kill no cara de lado. O cara do Tier 2, ele vacila muito. O cara do Tier 2. Dá muita chance, entendeu? Quanto menos chance você dá, melhor você é como jogador. E é difícil também, né? Também não dá. Porque se ele não desse essa chance, ele seria do Tier 1 também, né? Então, fica aí esse contraponto, né, velho? Não tem muito o que fazer, velho. O que a gente pode fazer, Thaqui, é comprar um time bom e obrigar eles a jogar aqui. Boa, hein? O Spirit, assim, já seria bom, hein? É, algum, 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 algum Spirit, qualquer um, tá ligado? Não, mas aí, se ele ficar ruim, nós demitemos contra outro bom. E assim vai indo, velho. Neir, 4x3. 5x2 pros caras de CT. Ai, 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 velho. Se ganhar aqui, né, se a Bestia ganhar, aí a Bestia é Imperial de novo, velho. Eu falei hoje de manhã que esse grupo aqui ia dar 9z e Bestia primeiro e segundo. E depois ia dar eles na final valendo a vaga, velho. Será que não vai ser isso aí, velho? 5x2. Tamo aí de TR. Não achamos muita coisa. O God é tão do CS que eu nem sei se eu já falei as coisas ou não, mas eu respeito muito esse projeto do Nox, né, do Pino também. Não tinha falado, velho. Eles são, eu, eu acho eles God, velho. Se é difícil pra gente, né, pra eles é muito mais, velho. É, os caras tão sempre aí na luta, né? Esses caras treinam, Gal. Treinam certinho, treinam direito, tentam. Dá pra ver quando você assiste o jogo dos caras, que os caras tão lá tentando. O CS, ele não alivia pra ninguém, Taquinho. Esse é o problema do CS, velho. Mas se bobear, seria justo ter uma vaga pro Major Sul-Americana, sem contar o Brasil, velho. O problema é que o CS não alivia pra Bagri, velho. É muito duro. Mas ia ser God. Tipo, todo Major tem um time da América do Sul sem ser o Brasil, tá ligado? Um time, pelo menos, Taquinho. Isso ia ajudar demais, velho. O Massinho. Blocado. 6x2, 6x2. Matou na garrafada? É, ué. Foi quase isso, velho. O que você ia falar do Brasil? O que a gente tava falando mesmo? Do... De ter uma vaga... Você tava falando do projeto do Moxie. Uma vaga... Pra América do Sul, pelo menos, sem ser um time do Brasil, tá ligado? O Brasil é como se fosse o CIS, né, da América do Sul. Ou não? É, mais ou menos. Mais ou menos. Como que seria essa divisão, então? Pô, teria que ser... Nós perdemos uma? Seria quase... Nós tem alguma? Pô, tira uma do N.A., velho. Que dá pros caras, tá ligado? Tira a do N.A. Tira da Europa. Tira da Ásia. Não tirando a nossa. Deco. Se não tirar a nossa, a ideia fica boa, né? É. Olha aí, cara. Estamos sendo amassados, Odique. Estamos sendo amassados. O Mundial de CBLU é mais ou menos assim, tá ligado, né? Por exemplo, tem o campeão do CBLU do Brasil, que vai pro Mundial. Mas aí tem o campeão do CBLU da América do Sul, que também vai pro Mundial, tá ligado? Então eles meio que separam. É real, né? Se eles juntassem tudo, talvez ia só do CBLU do Brasil, tá ligado? É, a Hito Games faz isso. É. Mas eles são conivente com o Bagri, velho. E o CS, ele é duro, tá aqui. Esse que é o problema, velho. Se nós mandar mal... Caralho, agora esse seu ponto do Bagri fez mais sentido agora, Gal. É foda, velho. Porque se nós mandar mal, eles até tiram a vaga, velho. Existe um mundo que nós vamos ficar sem vaga ainda, velho. Os caras vão te punindo, tá ligado? Você tá mal, você vai ficar sem. É tipo, pô, ele é o pai que castiga, velho. Quanto mais... Ah, é? Você tá pior, então. Então me dá mais uma vaga. Agora você vai ficar... Você tá ruim com quatro vagas, agora você vai com três. E, velho... Assim vai, velho. Vai ter um momento que a gente vai ter duas vagas nas Américas, velho. E olha lá. Nesse momento que vem a mudança, velho. Tomazinha aí, ó. 14 barra 3. Não falei que ele era bom? Tá aqui. 19 anos, velho. Argentino aí, ó. Não tinha uns desses antes, velho. Olha aí, que isso. Que loucura esse round, velho. É difícil ser cameraman, hein. Olha lá. Tá com a C4? Ele tem 20 segundos. Ele tem um sonho. Ele vai correr pela água? Ele vai correr por cima. Vai correr pelo meio. Não vai dar tempo, pessoal. Não vai dar tempo. Já não deu tempo. Tem que respeitar. A noção de tempo e espaço. Que bonito. Mas é... Valeu. Plantou, velho. Plantou. Às vezes, lá no autobomb não era plantar. Tem que pontuar hoje aqui, né? É, então. Aqui um desandou, velho. Cinco aí, pelo menos. Desandou legal, velho. Já tá oito. Vai fazer cinco como, velho? Ah, desculpa. Quatro. Tava no replay. Não, vai fazer. Vai fazer daqui a pouco faz cinco, velho. Em algum momento, pra fazer três tem que fazer cinco, velho. Em algum momento, velho. Em algum momento vai ter que passar por esses cinco aí se quiser ganhar, velho. Também não tá errado. Um momento. Pô, vou falar a real também, velho. Se for contar aí, o pistol nem fez falta também, velho. Não ia ser o pistol que ia fazer a diferença. Mas você vê que é só um indicativo. Aquilo que rolou no pistol rolou porque você pode estar um pouquinho abaixo nesse momento. Pelo menos nesta hora você está um pouquinho abaixo que outro time. Pode ser que na hora seguinte você melhore. Matheus. Os caras estão avançando aí. Três, três, quatro. Aí, dá pra fazer esse terceiro ponto. Os caras não vão ter grana pro último ali. Muita grana, né? Porque o Mery e o Notsy tem. E eles vão guardar. Se eles guardar, velho. Se eles guardar, eles até vão ter bastante coisa no último. Agora... Eu tô no HP de todo mundo, dá cinco rounds. É, então. Agora tá... Cinquenta de HP ali. Vai guardar oito bestia. Três Odic. Acabando esse jogo aqui, a gente vai pra última MD1 do dia, velho. Além da última vaga. Imperial contra quem ganhar daqui. Ponto amo. Você falou. Precisa pontuar. O ponto veio. E é oito a três. Essa é a melhor geração latã da história do CS, né, Gal? É muito, cara. Tamo muito bem, velho. Hoje... É porque também os caras são fechadão. E tá tão certo de ser fechadão, velho. Mas hoje, velho... Se eu tivesse um time, eu ia buscar. Tentar buscar aí, velho. O DGT. Eu gosto muito do DGT. E o Tomazin, velho. Esse Tomazin aí de 19 anos, velho. Cara... Ele é o nosso Donk da América do Sul, velho? Eu acho que não, tá ligado? Mas talvez ele seja um Jimp Hatch. E já tá legal. O Tchov. O Tchov. O Tchov. O Tchov. O Tchov. O Tchov. joga viu, ai passou sem a C4 não, passou com a C4, passou com a C4 eu vi errado no radar 1x1 beleza, pointer beleza, 8x4 round difícil aqui pô, de repente traz um pistol, fazer 8 pelo menos, né aceita a prorrogação agora mas é claro que aceito mas fazer esses 8 aí de CT não é tarefa muito fácil não, velho, mas pelo menos tentar sonhar aí acho que eu chamei os 5, Gal sem querer é verdade é verdade o 8x5 tá aí, né dá pra trazer o 5, velho aí os melhores momentos bora, velho, pistolsão vai saber se não tá CT aí essa noob, velho para sim, os caras ficam aí só eles vão girar lá pra bombear ainda tá só o pointer mas ele tá de dual já escutou a movimentação na água ah, ele fez um smoke aí, ó ai mamamo mamamo tomazinho uma boa bala opa nossa, ele ainda levou 3 dos 4, velho 9x4 azedou, velho azedou e não foi pouco, velho é, foi pro seco é, aqui vai tentar o cara só rushar, bombear, velho é, já tem MIBR e W7M, velho mesmo que passe Imperial e Dêxtia amanhã seria duas semifinais Brasil e Argentina, velho o que não tá ruim também, né é, não hoje não hoje, não hoje quer dizer, tem mais um jogo ainda, né se a, ainda tem Imperial, dá pra perder mais uma hoje mas tá tranquilo, velho 10x4 azedou azedou não foi pouco mas eu tenho fé, velho tem que trazer agora, subir um paredão agora é a hora da magia, velho agora é a hora da magia eu acredito na magia ah, eu também, velho não, não é não, não é nossa, não é consegue aqui uma beleza Matheus e Punter 4x3 Tá tentando achar item, tomar cuidado Não tem aí capacete O Knight e o Ponter E tem aí, né, galhar Beleza, Matinho Bomb... Ah, é deles? Beleza, Ponter Aí, legal 10x5, velho Estamos no jogo O grande A grande questão aqui, Taquinha É como que você Identifica, né Esses problemas e como você Resolveria isso se você Fosse o treinador de um Desses times que a gente tá assistindo, né Mas como assim? Tipo, em Game Leader, você ainda consegue Controlar durante o round Concorda? Sim Como treinador, velho Você tem ali o treino Que é bastante coisa E o jogo, né Só que o jogo Você não tá falando o tempo todo, velho É Certo Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Queima aí, queima aí Legal Já chega clicando Já chega clicando Aí Aí Ué Paramos Ué Pô, velho Parecia que ele ia direto Não parecia Estava escondido, né Eu fiquei na maior Gude, velho Achando que ele ia direto Só que eu entendo Também, velho Que Ele 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 achou que tinha um fundo Também Sei lá, velho Eu entendo Tá Pra nós A gente Sabia que os dois Estavam ali no No escurinho, né Eu acho que assim Só não pode ficar no meio termo Entendeu? Ou você defusa Ou você dá o tap Você não defusa Três segundos e para Entendeu? É, então Mas isso aí Tá aqui Isso aí é só pra Pra acabar com nós, velho Esses três segundos e para É só pra deixar nós Em Em choque Tá ligado? Mas é isso aí mesmo, velho Você não pode defusar Três e parar Mas Só É tipo uma jogada de efeito O Oscar O Oscar já perdeu Dois ou três rounds Assim, hoje, né? Assim, round É Que parecia ser nosso E do nada não é Sabe o que eu faria, velho? Que eu acho muito louco Chegar clicando, velho Mas descendo o dedo no clique Clicando várias vezes Porque tem aquela clicada rápida Não tem? O cara já faz Tipo Mãe, essa daí eu acho É Essa daí eu acho muito louco, velho Chega dando essa clicada Três, cinco vezes, velho E o cara não vai saber se você tá ou não Deve bater um puta desespero Aí você faz o cara pensar duas vezes, né? Pelo menos E o cara não vai saber se você táänder E o cara não vai saber que você tá acontecendo E o cara não vai saber se você tá dando E o cara não vai saber se você tá dando o Tomazinho com o Jim Pirrete. Cara, tudo bem. Pode ser que o Tomazinho hoje não seja o Jim Pirrete, mas ele tem o potencial, tá ligado, velho? Esse moleque aí tem um amplo potencial, velho. Ele é muito ligeiro, velho. Nas mãos um gol de um GL bom, às vezes faz um estrago, né? Faz pra caramba, velho. E pode ser o Jim Pirrete. Mano, esse cara, esse Tomazinho, junto com quatro carinha bom, tá ligado? Você acha que ele não dá bala nos malucos do T-1, velho? Pra mim, ele dá tranquilo, velho. Ele tem bala pra trocar com os caras do T-1 fácil, velho. Porra, bota ele pra jogar contra a Pekka, só com esses caras aí, porra. O... Os malucos da The Mongols nada mais é do que aquele Mazinho, o outro maluco lá, o Gênio. Pô, não troca com o Tomazinho, velho. E acabou, rapaz. Faltou um pouco aqui, tá aqui. Muitos... Numa MD-1 foram muitos, desde o round 1, né? Desde o round 1. Se pá, acabou naquele round 1, velho. É, infelizmente você não pode no MD-1 perder tanto round assim. Daquele jeito. Olha. Pô, fez o 5 que você pediu, Taquinho. Você falou que precisava de 5. Só foi isso, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.